TÍTULO III DOS DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS CAPÍTULO I DA CONSULTA SEÇÃO I DO DIREITO À CONSULTA E DOS SEUS EFEITOS Artigo 55. É assegurado ao sujeito passivo ou entidade representativa de classe de contribuintes ou responsáveis o direito de formular consulta sobre a interpretação e aplicação da legislação tributária, em relação a fato determinado de seu interesse. Artigo 56. Obedecida, no que couber, a disciplina do artigo 8º, a consulta conterá a descrição completa e exata da matéria objeto da dúvida, bem como, se for o caso, a informação da ocorrência de fatos ou atos passíveis de gerar obrigação tributária principal, e será encaminhada via internet ou apresentada na repartição fazendária do domicílio fiscal do requerente, anexando, neste caso, arquivo digital da petição em formato texto. TXT Parágrafo único. Revogado Artigo 57 e 58. Revogados Artigo 59. Quando a consulta for formulada por entidade representativa de classe de contribuintes ou responsáveis, deverá constar no pedido a relação das empresas a ela vinculadas, com especificação, em relação a cada uma, dos respectivos estabelecimentos. Artigo 60. Revogado Artigo 61. Artigo 61. A consulta será indeferida quando viciada de legitimidade de parte, inepta, ineficaz ou quando não for efetuado o pagamento da taxa pela prestação de serviço de consulta no prazo regulamentar. § 1º. A consulta considera-se Inciso 1º. Viciada de legitimidade de parte ou inepta, quando incorrer nas situações enunciadas nos incisos 2 ou 3 do § 1º do artigo 10, conforme o caso. Inciso 2º. Inificaz, quando A linha A. Formulada por quem tiver sido intimado a cumprir obrigação relativa ao fato ou ato ou objeto da consulta. A linha B. Feita após o início do procedimento fiscal ou após vencido prazo legal para cumprimento da obrigação a que se referir. A linha C. O ato ou fato estiverem disciplinados em ato normativo publicado antes de sua apresentação, ou estiverem definidos expressamente em disposição literal de lei. A linha D. Versar sobre questão já resolvida por decisão administrativa ou judicial em que o consulente tenha figurado como parte ou interessado. A linha E. O ato ou fato for definido como crime ou contravenção. § 2º. Sempre que o motivo da inépcia ou ineficácia for passível de saneamento, a autoridade administrativa poderá determinar as diligências necessárias visando a suprir a falha existente. § 3º e § 4º. Revogados. § 5º. Tratando-se de consulente sob ação fiscal, não será declarada a ineficácia da consulta quando os fatos sujeitos à fiscalização não estiverem relacionados com a matéria objeto da consulta. Artigo 62. A consulta eficaz produz os seguintes efeitos, exclusivamente em relação à matéria consultada. § 1º. Suspende o curso do prazo de recolhimento dos tributos não vencidos à data em que for formulada. § 2º. Adquire o caráter de denúncia espontânea em relação ao débito vencido até a data da formulação da consulta pelo sujeito passivo, não cabendo acréscimos moratórios a partir desta data, desde que, no prazo de 20 dias da data da intimação da solução, o sujeito passivo adote as demais providências previstas nos artigos 95 a 99. § 3º. Nenhum procedimento fiscal será instaurado contra o consulente a respeito da matéria consultada, deste a data da entrada da petição até o 20º dia após a ciência da decisão final da consulta. § 1º. A consulta não suspende o prazo para recolhimento do tributo retido pelo substituto tributário, antes ou depois da sua apresentação. § 2º. O impedimento de ação fiscal referido no inciso 3 não prevalecerá no caso de crédito tributário cujo termo final do prazo de decadência for inferior a um ano, hipótese em que inciso 1º. No auto de infração, deverá ser estipulada a condição de suspensão de exigibilidade do crédito tributário até a solução da consulta. § 2º. Se da solução final da consulta resultar tributo a ser pago, a quitação do débito, sendo providenciada no prazo previsto no artigo seguinte, será feita com a devida correção monetária, porém sem acréscimos moratórios a partir da data da formulação da consulta e sem multa. Art. 63. Dentro de vinte dias após a ciência da resposta à consulta, o consulente deverá acatar o entendimento estabelecido na mesma, ajustando-se à orientação recebida, se for o caso, refetuando o pagamento das quantias por ventura devidas, atualizadas monetariamente até 31-12-00, se o seu vencimento tiver ocorrido antes dessa data, mas sem acréscimos moratórios a partir da data da formulação da consulta. Art. 64. A reforma de orientação adotada em solução de consulta anterior prevalecerá em relação ao consulente, após ser este cientificado da nova orientação. Art. 65. A observância, pelo consulente, da resposta dada à consulta, enquanto prevalecer o entendimento nela consubstanciado, e sim o contribuinte de qualquer penalidade exonera do pagamento do tributo, que se considera não devido no período. Art. 66. Após a resposta à consulta, sobrevindo a orientação através de portaria do secretário da fazenda, de instrução normativa ou de parecer normativo, a nova orientação prevalecerá sobre o entendimento manifestado na resposta à consulta, devendo o consulente passar a adotar a nova orientação normativa dez dias após a entrada em vigor do ato correspondente, sem prejuízo do recolhimento do tributo, se devido. A Marvel